Olá a todos, tudo bem? Nós somos da equipe de Samu Magé e hoje nós temos uma dica muito importante para estar compartilhando com vocês, com o tema AVC. Essa técnica chama-se Samu. Começando com o S, que é o S de sorriso, você pede para a pessoa dar um sorriso e observa se o modo do rosto dela não se mexe. A de abraço. Veja se a pessoa consegue levantar os braços como quem vai te abraçar. M de música. Peça a pessoa para cantar uma música que ela goste e observe se a fala está arrastada ou embolada. O de urgência, se notar qualquer um desses sinais, então é hora de procurar um atendimento médico de urgência. Então vamos ajudar a passar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis. Quanto mais conhecimento, mais chance da gente poder ajudar quem está ao nosso redor. O importante é divulgar essa mensagem para todo mundo. Podemos contar com vocês nessa causa. Samu Magé, ajudando a salvar vidas.